Luciano Pavarotti foi homenageado posthumamente como estrela no passeio da fama de Hollywood em Los Angeles. Na homenagem, marcaram presença a filha do cantor de ópera Cristina Pavarotti, o maestro James Conlon e a produtora Cinzia Salvioli. Luciano Pavarotti foi um dos mais célebres cantores de ópera do século XX. Ganhou cinco Grammys, dois Emmy Awards e um Kennedy Center Honors Award.